Mas como é que eu vou falar de amor se ainda nem roubou Mas já beijei você no pensamento Difícil de explicar porque a gente nem falou Mas penso em você a todo tempo Não cola que quando eu te encontrei eu me perdi Não faz sentido mas me faz sentir Mesmo de longe assim me faz feliz E como faz feliz Imagina aqui de perto a gente dando certo Dividindo a vida e o cobertor Passaria uma semana nós dois de pijama E eu te dando amor Te dando love, love, te dando love, love Te apaixonar cada vez mais Te dando love, love, te dando love, love Quero você e ninguém mais Te dando love, love, te dando love, love Te apaixonar cada vez mais Te dando love, love, te dando love, love Quero você e ninguém mais Mas como é que eu vou falar de amor Se ainda nem rolou Mas já tô te pegando em pensamento Difícil de explicar porque a gente nem ficou Mas penso em você a todo tempo Não rola que quando eu te encontrei eu me perdi Não faz sentido mas me faz sentir Mesmo de longe cê me faz feliz E como faz feliz Imagina aqui de perto a gente dando certo Dividindo a vida e o cobertor Passaria uma semana Nós dois de pijama Só fazendo amor Imagina aqui de perto a gente dando certo Dividindo a vida e o cobertor Passaria uma semana Nós dois de pijama Só fazendo amor Fazendo um love, love, fazendo um love, love Só pra ouvir seu ar Fazendo um love, love, fazendo um love, love Será que é pedir demais? Te dando love, love, te dando love, love Te apaixonar cada vez mais Te dando love, love, te dando love, love Quero você e ninguém mais Te dando love, 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 te dando love, love Te apaixonar cada vez mais Te dando love, love, te dando love, love Quero você e ninguém mais